Esse maluco é foda, foi o carro mais da hora até agora no evento. Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Este Jetta está sendo o que? Está sendo sorteado lá. Eu não estou sendo sorteado, é o Jetta ou o animal? Ah, tá. Ui! O Jetta está sendo sorteado, o Dub dá de graça mesmo? E é isso aí. Ai gente, dispara. Está o primeiro link da descrição aqui, se você quer ganhar esse carro de graça, então corre lá que já dá tempo. E é isso aí rapaziada, muito carro raro, muito acelero da hora. Fechou? Tamo junto e bora. E aí? Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. 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 Frio, 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 Frio. Frio, Frio, Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio, Frio. Frio, 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 Frio. Frio, Frio, Frio. Frio, 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 Frio. Frio, Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, Frio, Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, Frio. Frio, Frio. Frio, Frio. Frio, Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, Frio, Frio. Frio, 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 Frio. Frio, Frio, Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, 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 Frio. Frio, Frio, Frio. Frio, 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 Frio. 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 E aí E aí E aí E aí Esse maluco é foda, foi o carro mais da hora até agora no evento, irmão, se você está me assistindo, eu sou seu grupo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Rodrigo, o que está acontecendo aqui agora? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. 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 Obrigado.